Eleições 2024, olha aí agora, Porto Seguro, em sul do estado, pesquisa eleitoral, voto espontâneo, Jânio Natal do PL, 39,31%, Cláudia Oliveira do PSD, 22,93%, Luíge PSDB, 9,05%, Alisson Montesano do Novo, 0,47%, Indecisos, 28,24%, aí eu voto espontâneo de Porto Seguro, voto estimulado, Jânio Natal do PL, 45,09%, Cláudia Oliveira PSD, 26,21%, Luíge PSDB, 12,95%, Alisson Montesano do Novo, 0,94%, Gabriela do PSOL, 0,31%, Indecisos, 8,42%, Branco e Nulo, 4,68%, e não sabe responder, 1,40%, registro BA 01918-2024. Pesquisa foi feita entre os dias 25 e 27 do 9 de 24, margem de erro 4%, nível de confiança 95%, tamanho da amostra, 600 entrevistas, contratante, Bande Bahia, contratada, Fernandes Consultoria LTDA, Denivaldo Fernandes, é isso aí, pesquisa eleitoral de Porto Seguro, meu amigo e minha amiga.